Fala meus tezudos e minhas tezudas Eu sou Camila Roçado de Cara Limpa E bem-vindo a mais um Pira Do Galera, antes de eu começar esse vídeo Vamos fazer um acordo aqui De amigas Entre eu e vocês, tezudas Sempre que eu fizer Tutorial do make, tá? Vocês sabem que a tezuda não manja muito do Paranauê Mas Vou me perfeiçoar Vou me perfeiçoar Mas a gente, vamos fazer assim, ó O que importa é o final É o resultado final E pode comentar aqui Sintam a vontade, somos amigas No que eu errar, fala tezuda Da próxima vez faz isso e isso e isso Porque além de eu assistir muito tutorial aqui no Youtube Eu, vocês acham que não, galera Mas eu fico de olho, tá? No comentário de vocês E sempre que há um comentário construtivo A tezuda aqui, ó Pega pra vida Então, tezudas No vídeo de hoje Eu vou fazer o segundo Maqui que fala E sim, vai ter treta Meu, vai ter treta Tá, querida Deixando claro Algumas coisas Que tá, tipo Pertinente Aqui no meu Youtube Que, tipo assim Às vezes o comentário Chega até, tipo Caraca, mano Tô cansado De responder isso Então E... Isso aí É, vamos Vamos lá Bom, vou começar A minha maquiagem Vocês viram aí Um vídeo que eu fiz Mostrando minha coleção de make Então eu acabei descobrindo Muito produtinho bom Joguei muitos fora Eu vi também aqui Muita tezuda Falou, tezuda Dua pra pipa Joga fora Mas a gente tava fora da validade Então, tipo assim Relaxa, tá, meninas Que o dia que eu puder Vocês podem ficar tranquilas Que eu farei com o maior prazer Tipo, sorteio Enfim Em relação à maquiagem Que eu sei que vocês gostam O produto aqui Da Avon Que é um creme de esfarce Para poros E linhas finas Que é esse produtinho aqui Por quê? Eu comentei até no outro vídeo Vou comentar aqui de novo com vocês A tezuda tem reparado Inclusive eu tô até usando Um ácido da minha mãe Que não é recomendável Que cada pele é uma pele Mas eu já até senti Um pouco de melhora Olha aquelas que Mas enfim É porque Acho que talvez É muita coisa, né Porque eu tô sentindo Que as minhas linhas de expressão Já de baixo da olheira Gente, a pessoa não chegou Nem aos 30 Mas ela tá gritando Tá gritando, né Aquelas problemas De quem é muito branca Então vamos lá Vou usar esse meu pincelzinho Aqui mesmo Porque eu tô sem esponjinha Eu tô sem nada Então vai tudo Com esse pincel aqui Já tem um pincel? Mano, vai com a porra do pincel mesmo Ou vai pro dedo Tem essa aqui Tem que ter um esponj Tem que ter uma coisa Pra cadê? Ih, como é que vocês Não rola lá Ah, vamos lá Tezudas Primeiramente Vou começar Explicando a vocês Sobre o meu cabelo A Tezuda tem lido Bastante comentário Aqui no YouTube Se eu tirei o mega Devido ao comprimento Do meu cabelo Vocês viram aí no início do vídeo E provavelmente Ele está muito ralo Em relação aos meus vídeos anteriores Que vocês estão acostumados a assistir Bom, se tu tá me perguntando isso Menina, é porque tu não segue A Tezuda lá na minha rede social Pelo amor de Deus Me siga lá, gente Que é essa que tá passando aqui na tela Principalmente agora no Instagram Tá, querida? Pelo amor de Deus, gente Porque lá Eu divido real Tudo que tá acontecendo na minha vida Então a galera que tá lá Sabe de tudo Não fica boiando Que nem vocês aqui do YouTube Porque você não me segue, porra Você não ficou sabendo Continuando Vamos pra base Olha o que eu li de um comentário De Tezuda falando Que essa base da MAC Pra eu poder ir Sem Tipo assim Vai, Tezuda E seja feliz Porque ela era do meu tom E realmente, tá Eu já usei outras vezes E é do meu tom, tá, meninas Continuando falando do cabelo Tô usando porque escangalhou A partir daqui de cima Todas as coisas que acontecem, né Mas dá pra Dá pra gente cuidar A Tezuda Era pra passar o corretivo primeiro Era pra passar Mas enfim A gente passa por cima Ah, não Mas vamos passar o corretivo Porque Ah, gente Eu gosto do corretivo embaixo A Tezuda vai passar esse corretivo aqui Que foi da lojinha da China Que a Tezuda ganhou Tá Tendo o vídeo aí Que tá no card Pra quem quiser Adquirir Olha o que a gente combinou O que importa é o final Pelo amor de Deus Meu cabelo Tezuda O que que acontece Não Não tô sem Mega Hair Eu ainda tô com Mega Hair Mas Ai, Tezuda Não tem nada de cabelo aí Tô da louca Quer dizer o que Tem umas pessoas que eu li Falando assim Tezuda Ela não gostou de Mega Hair Bota mais cabelo Que isso aqui Tezuda Queria eu poder Todo mês Hoje Dez em três meses Eu no mínimo Duas vezes por ano Comprar cabelo Gente Quem usa Mega Hair Sabe que cabelo Ô bicho Caro É muito caro Entendeu Então assim E pra você também Que não me segue Nesses meus noticiais Pode que vocês falarem Mas já sabe Tem dia que eu tô com uma coisa Pobre meu amor Não compra o que quer Compra o que tá Entendeu Tem que fazer escolha Você não pode comprar Tudo que a gente quer Queria eu poder Comprar tudo que eu quero Ainda não posso Ainda não posso Tenho certeza Que ainda vou Poder comprar Tenho certeza absoluta Que eu vou poder comprar Tá entendendo Então ó Vou mexer aqui O que acontece Cabelo é uma coisa Muito cara É uma coisa Muito cara E eu Em outubro Eu tinha até cabelo Que poderia juntar Com esse meu TC Pra quem não sabe A técnica que o Desuda usa Vou deixar o link aqui Ou o card Clica aqui Depois vocês assistem Esse vídeo Eu uso Mega Hair de tela Então você pode Comprar, botar cabelo Juntar na tela Quando o cabelo Começar a ficar ralinho E repor o cabelo Enfim Eu participei Do outubro rosa Então tipo assim Foi uma escolha que eu fiz Em vez de eu encher A minha cabeça de cabelo Eu preferi pegar O meu cabelo Que eu tinha em casa E doar pro instituto de câncer Pras mulheres que passam Por esse problema Que é o câncer de mama Então eu preferi doar O meu cabelo Porque você não tá No meu estado Mas você não sabe Você não sabe Aí tem que explicar Então eu doei Eu poderia sim Ter pego aquele cabelo Que foi tipo Um cabelo muito considerável Teve até A gente pensou Que eu tivesse cortado O meu cabelo Gente Eu uso mega Cara Não corto cabelo Entendeu Eu poderia ter juntado Com o meu Mas eu preferi doar Eu nunca dei Eu nunca cortei O meu cabelo Então tipo assim Sabe aquela coisa Que você chega Num momento da vida E tu fala assim Cara Eu tenho que ser grata A Deus Por algumas coisas Que acontecem na minha vida E é o mínimo Que a gente tem que fazer É o bem pro próximo Porque aqui Mano Aqui se faz Aqui se paga Se tu faz o bem Você vai colher o bem Entendeu E eu decidi doar O meu cabelo Então de uma vez por toda A tesoura não está Sem mega Eu estou com mega O meu cabelo É um cabelo aqui Ó chanel Tá Ralo a vida Devido a química Muita química O louro principalmente Tentei ficar morena Por um tempo Pra cuidar dele Tentei Vocês que estão aqui No youtube Foram testemunhas disso A pessoa só fala Pra caralho Não maquia Pelo amor de Deus O vídeo Mas aí fofoca Você gosta Aí gente Eu fiz isso Entendeu Ficamos clara Certinho E outra coisa Muita gente Opina Mas assim Eu não sinto como uma opinião Tem opiniões E tem opiniões Tem pessoas que realmente Leem e falam Poxa tesoura Já pensou Tudo é a forma Que você escreve Entende Eu recebo mensagem De tesoura Falando Poxa tesoura Tu já pensou Em aceitar o seu cabelo Passar pela transição Tipo Sair o louro E ir cortando Pra teu cabelo voltar Ser virgem de novo E você cuidar E crescer Gente É o que eu mais penso Mas cadê a coragem Que o ser humano Não tem coragem Se eu fiquei morena Com o cabelo aqui Eu já não me vi no espelho Eu me olhava Caraca Não é a Camila Gente Eu peito o cabelo Vocês tem que entender Desde os 11 anos Então pra quem tem a alma O espírito louro É muito difícil Desprender a dolor É diferente de vocês Que tem 15 Dezesseis Dezoito Nunca pintou o cabelo Ela fez umas mechas Ou ficou radicalmente Mas o cabelo danificou Vai lá Ih, escura Essa aqui de novo Que não é pra mim não Mas não A tesoura Dói Dói Você entende Muito lá atrás Só pra fixar Essa maquiagem aqui É uma maquiagem Que eu faço pra gravar vídeos E pra talvez Ele ir na esquina E tal Mas não é uma make Muito elaborada Só pra gente poder Bater um papo aqui Pra deixar as coisas Um pouco claras Sei que me entendem Então vamos fazer aqui Ah, vamos passar agora Um outro corretivo Passei esse por bate Agora vou passar esse aqui Da Tracta Que é um que eu uso Bastante Que era pra ter passado Por baixo Mas eu passei por baixo Que passa por cima Não tem problema não Tá, queridas Então assim Em contrapartida Tem comentários Que eu até ajuda a ler E que eu vejo Que tipo assim Como se a pessoa Fala assim Você tem que aceitar O seu cabelo O seu cabelo curto Que não sei o que Gente, como se fosse Isso Minha mãe não manda mais em mim Vocês vão me mandar? Gente, pelo amor de Deus Vamos ter senso Na hora de mandar mensagem Para os outros Vocês tem umas pessoas Que não tem uma noção De vida Não tem noção da vida Não tem noção Não tem noção Então assim Cara Deixo claro nesse vídeo Que é uma coisa Que eu espero Criar essa coragem Como eu criei Para esclarecer o cabelo Não consegui manter Por muito tempo Logo voltei a ficar loura Mas eu espero Ter essa coragem E conseguir sustentar Essa mudança Porque eu tenho certeza Que é o que o meu cabelo precisa Gente Ele já está gritando Ele tadinho Já deu o que tinha que dar Inclusive Essa é a minha ponta Do meu cabelo Esse aqui é o mega Esse aqui é o meu cabelo Vocês podem reparar Que a cor dele É bem diferente Da cor que está na raiz Porque aqui ainda tem pigmento De tinta Tinta escura Quando eu escureci meu cabelo Então se eu queria Porra aí no salão Cortosa Tira essas pontas Que tacou Tacou Entendeu Deixa o cabelo crescer Mas não tem essa coragem Então vocês me respeitem Por favor Eu super entendo A opinião de vocês Pra quando vocês veem Em foto minha de cabelo curto Que eu mostro Fala assim Poxa tesoura Tu fica bem legal E tal Mas gente Bota uma coisa na cabeça Muitos aqui Tem até canal no youtube E usa o instagram Como meio de trabalho Foto gente É totalmente diferente Do que ao vivo Ao vivo o meu cabelo Não tem um cabelo Cara Dá pra poder usar Já tive esse momento Vou confessar a vocês Que eu já tive Vários momentos Que eu poderia aceitar O meu cabelo Mas o foco Não tem cabelo grande Não consegui Mas enfim Não vai ser agora Ainda não estou preparada Então por favor Respeita tesudo Gosto da tesuda Eu gosto de cabelo grande Tipo Ah eu gosto de usar mega ré Por eu gostar de cabelo grande Eu acabo cedendo A técnica do mega ré Mas enfim Então é isso Tesuda tá de mega Ah tá E outra questão Por que que o mega tá assim Tesuda Pelo amor de bota o mega Bota mais cabelo E isso aí Bota mais gente Porque falar é muito fácil Né querida Cadê o dinheiro O cabelo é caro Caraca Cabelo é quase uma vida Você não tem ideia gente Não tem uma loja Que patrocina tesuda não Ah se alguém tiver Assistindo esse vídeo Trabalhar talvez Querer me dar cabelo Toma sair Mas nenhum Eu não tenho loja Que patrocina tesuda Com cabelo não Já tive Recebi E tal Fiz bom aproveito Entendeu Mas não tenho Mas não tenho Cabelo é uma coisa cara E cabelo louro também Você tem que dar muita sorte De achar um cabelo legal Tem que dar muita sorte Mas é isso Pra que eu tiver condições Eu vou comprar sim Mais cabelo Quero alongar o meu cabelo Porém a vontade de assumir o meu Pode ter certeza Que ainda é maior Porém essa coragem Não chegou Me entende Ficou claro um pouco isso Acho que sim né Então olha só O cabelo da turista Tá curtinho Tá curtinho Mas tá de mega Aí eu falo pra vocês Agora pra gente fechar Com chave de olho esse tema Se com mega Tem três faixas aqui Tá galera Se com mega Meu cabelo tá assim Como vocês assistem no vídeo Por isso que eu tenho usado Muito babyliss na ponta dele Pra dar aquele volume E tal Andulada Pra poder encortar mais Se com mega Vocês acham que o meu cabelo Tá raro e curto Viado Imagina sem o mega Sem condições Entendem meninas Então vamos lá Eu falei pra caralho Não saímos daqui Já tô suando Maquiagem já vai pro beleléu Agora eu vou pro pó Eu vou usar esse resto de pó Que eu não tive Agora na cara Eu vou só comprar Essa semana eu vou comprar Fica comigo não Que eu vou comprar Pelo amor de Deus Vou usar esse pisauzinho aqui E vou usar pra poder A pele não ficar muito né Né meninas Aquela pele bem oleosa A gente passa Vocês sabem Vocês entendem Vocês estão assistindo esse vídeo Que vocês entendem Vamos pra outra questão Viado O que eu tenho lido Ultimamente Assim Não era uma coisa Começou no Instagram Isso E agora eu comecei a ver Aqui nos comentários do Youtube Que são pessoas diferentes Que estão no Instagram Falando que eu lembro Muito uma menina De um reality show Que é de férias com o meu ex Que o nome dela é Cara Esqueci o nome da menina Eu vou Eu vou botar o nome da menina Aqui correndo o vídeo Mas agora esqueci Até eu procurar Enfim Eu não a conhecia Eu fiquei conhecendo essa menina Através de vocês Lá no começo do Instagram Como eu disse Porque muitas pessoas Estavam mandando um direct Falando assim Cara tu lembra muito Essa menina Estou igualzinha Essa menina Que não sei o que Aí vamos para um outro parênteses Que isso me deixa um pouco nervosa Acho que eu vou sacanear Toda minha maquiagem Porque esse assunto é uma coisa Enfim Tem que ter maturidade Para poder ouvir comparações Tem que ter maturidade Eu tenho maturidade para isso? Não tenho maturidade para isso Diferente Que no terceiro tema Para a gente já comparar Com o segundo tema E fazer colocações É que muitas pessoas Muito, muito mesmo Eu tenho Sempre leio E fico muito feliz E tal Falo que eu pareço Com a Nayara Zevedo Só que é Tipo assim Diferente Tá ligado É físico Tipo A figura Camila Não a personalidade de Camila A figura Camila Fala Cara, tu é a cara da Nayara Viado, tu é prima Tua irmã Que não sei o que Queria eu Ser parente de Nayara Zevedo Com que várias Eu deixo de sofrer De graça Qual do seu lado Nayara Zevedo Pelo amor de Deus É nóis Que porra Que eu deram as costas Falei por nós Entendeu? Entende? Vamos tirar uma foto no Instagram Mas assim Eu fico feliz Com essa comparação Que me fazem com a Nayara Zevedo Por falar que eu pareço Fisicamente Com uma mulher Que eu acho muito bonita Entendeu? Que realmente Eu também concordo com vocês Tem fotos ou vídeos Que eu olho na minha cara E tipo Caraca Eu tô parecendo muito Nayara Zevedo Realmente parecendo Nayara Zevedo Diferente Vou contar um segredinho Pra vocês aqui Que graças a Deus Eu não ouvi isso aqui ainda Que eu espero não ouvir Quando a Trisandela é mais novinha Segredo Pelo amor de Deus Não espalha pra galera Pelo amor de Deus Falava que eu era a cara A cara Até meus 21 anos Da Suzana Vieira Assim Não por ela ser velha Com todo respeito Tá? Que eu não gostava É porque Ela não é uma pessoa De personalidade Né? Que é muito bem vista Mas pô Acho ela chique herésima Acho ela uma coroa Falou assim Mano Se eu chegar A idade dela Como ela tá E entendeu? Porra Tô bem pra caramba Pegando novinho por aí Enfim Voltando aqui ao assunto A pessoa não se maquia Só fala Pra caraca Meninas Tá bom Já tô pingando Ó o cabelinho aqui Ó Pra variar Meu quarto é quente Vamos pro blush Vou usar esse meu blush aqui Ó Da Dylos Que é mosaico Que eu já falei também No vídeo de Da minha coleção de maquiagem Que eu gosto dessa coisa dourada Eu gosto dessa coisa bronze Nunca fui muito fã do rosa Tá? Então vamos lá Vou usar esse pincelzinho Aqui Pra poder coisar Vou misturar os dois E bota aqui É... Eu não gostava muito Tipo assim Mas fazia a mesma comparação Que fazia o Canayari Entende? Falava que eu parecia Muito fisicamente com ela Mas passou essa fala Agora eu me compara Com a Canayari Azevedo Tô super feliz Com a Canayari Azevedo Mas aí voltando Segundo tema Que a gente já finalizou O terceiro tema Que era a Canayari Azevedo Essa menina aí Do De Férias Com Meu Ex Eu não a conhecia Fiquei conhecendo Através de vocês Pelos comentários Aí eu pedi pra alguém Me mandar O perfil da menina Me mandaram o perfil da menina E eu comecei a ver Alguns instans dela E tal Cheguei até Tipo assim Vim ver se ela me seguia Tá ligado? Tipo assim Caralho Se eu não conheço a menina Eu não tô copiando a menina Será que ela me segue? Ou ela vê meus vídeos no YouTube? Mas enfim Ela não me segue no Instagram E ela é aqui do Rio de Janeiro Aí eu fui lá ver Gente, sério Não é implicância da minha parte Eu achei nada a ver Com nada Com nada E a galera tá me comparando Tipo pelos comentários Que eu fico lendo É que o meu jeito É muito igual do dela Aí eu penso Cara, daqui a pouco Tipo dependendo De como é a mídia E tal De divulgação Se a mina A mina tá na televisão Então ela tá muito mais exposta Do que eu Pô, achar que eu imito a garota E cara, se você pegar um vídeo meu Primeiro vídeo no meu canal Ou esse ano mesmo Antes de eu começar Esse de fada com o ex Eu sempre tive esse jeito Cara Sempre tive esse jeito Pra quem é nova aqui no YouTube Pra quem é nova aqui no canal Pelo amor de Deus Já comenta aqui Pra quem é seguidora antiga Pra falar se eu mudei Ou não mudei Espero que eu tenha mudado Mas eu tô falando É isso, enfim Vou pra aqui Então eu sempre tive esse jeito Então o meu receio foi Mano, tô me comparando Com uma menina Que é tipo assim É... Já figura pública Tá na televisão Só me resta Só me falta Porque esse negócio É danado pra acontecer comigo Querendo falar Que eu imito essa menina E o que que eu observei? Gente Ela é carioca Como eu O sotaque dela É bem parecido Realmente com o meu Ela puxa muito Entendeu? Ela gesticula muito Eu acho que isso também É uma característica forte Da gente aqui do Rio E pra quem é agitada Como eu Como também percebi Que ela é agitada Então a gente gesticula muito A gente puxa muito do rio E ela faz umas caras de boca Gente, possui Fazendo Zoeira Mas tipo assim Isso é uma coisa Que eu vejo tantas pessoas fazendo Aí Mas Mano Que que você tá vendo Em mim nessa menina Gente Eu não conheço a menina Não acho que eu tenho Nada a ver com ela Ela tem um jeitinho dela Achei Ela parece ser gente como a gente Povão e tal Mas assim É uma coisa que eu tô incomodando Você é bem sincera E entende Já falei Repito Não tenho maturidade De ser comparada Eu não gosto De ser comparada Estilo personalidade Deixo clara Aqui no Youtube Ah mas você tem que Aceitar Beleza Ok meu amor Tua opinião É tua opinião Mas eu Isso não ranço Porque isso Desde que eu sofri Isso desde criança Eu sempre fui comparada Com alguém Mas no tipo assim Tá vendo A fulana É assim e você é assado Tinha que ser igual a fulana Ah tá Tua irmã Marquete Tua É pra não ser Então é isso É um trauma Que eu tenho Na minha vida É sempre Eu sempre sofri Comparações Então hoje Vamos usar o bronze Vamos usar o bronze Tá meninas Vou usar esse pincelzinho aqui E pegar esse iluminador Mas é um iluminador bronze O que eu faço Eu boto aqui Boto aqui Ai isso aqui fica Marcadinho Eu gosto Eu curto Essa vibe Depois eu vou vir Com o mais claro Que é esse aqui Da Natura Aí sim A gente faz aquelas coisas Ilumination Né E Bem iluminada Enfim Aí Vamos voltar aqui O assunto Camila Vamos continuar maquiando E depois a gente fala Acho que a gente Acelerar um pouco aqui O processo da maquiagem Porque Falamos lá Do que maquiando Ótimo Vamos pro olho Agora o olho Eu vou fazer uma coisa Bem tranquila Vou usar aqui Meu batomzinho Que é um lápis preto Que eu ganhei também Da lojinha da China Aí uma coisa Que a tesuda faz Eu não sei se você Tá aí de casa Mas é porque Como eu transpiro muito Entende? Na mão e no pé Sempre que eu faço isso Eu boto o dedo sem Esponjinha Eu cabo retirando Um pouco a maquiagem Já reparei isso várias vezes Então o que eu faço ultimamente Eu pego uma esponjinha Quando eu quero fazer O olho tá Mas quando eu faço sombra Geralmente eu faço a sombra Primeiro depois eu faço a pele Um dia que eu fiz Um tutorial de make Que tipo assim Aquela que super entende né A galera vai super imitar Minha maquiagem Mas tem gente que é maluca Tem gente que pede Tá só pra avisar Então eu vou mostrar pra vocês Literalmente como eu me maquio Tipo eu faço o primeiro olho Fiz a sombra aí Eu vou pra pele Tá mas nesse caso Eu vou puxar aqui Rapidinho Pronto Tá ótimo Maravilhoso Vamos pro rímel E aí a gente finaliza Então a gente pode continuar focando Mano eu tô pingando Misericórdia Aí como eu tava dizendo Gente Porque teve um vídeo aqui Num canal Que bombou de visualizações Também muita gente Não conheceu através dele Que foi o vídeo Da lente azul Só que teve Muito, muito, muito Comentário dizendo Que eu estava Imitando Exatamente essa palavra Imitando A Dani Russo Aí agora Eu pergunto pra você Daí de casa Caso alguém me conheceu Através desse vídeo E esteja assistindo Esse aqui Eu acho que quando a gente imita E imita A gente faz literalmente Igual A pessoa Entendeu Eu confesso Aqui Que realmente Eu vi esse vídeo Da Dani Russo Tanto que eu assisto A Dani Russo Eu usei aquele vídeo Como inspiração Pra eu poder Fazer o meu Porque eu tinha recebido Uma lente De uma loja E tal E eu tava numa fase Gente É normal você fazer Conteúdo Tem uma hora Que a cabeça pira Que tipo Você fala Mano O que que eu vou fazer Pra poder falar disso Pra não ficar Uma coisa legal E tal E eu assisti Por acaso Esse vídeo Da Dani E peguei ele Como inspiração Tanto é Que tipo assim Eu não repito Frase dela Eu não faço Gestos igual a ela Eu gravei no meu quarto Ela gravou no banheiro Enfim Só devido a ter botado Realmente O mesmo título E a mesma Tumblr Falaram que eu Imitei a Dani Russo E que eu Imito a Dani Russo Então assim Pra eu imitar uma pessoa Que já é também Super mega famosa Aqui no Youtube Eu deveria Se é a que vocês Me concordam comigo Eu deveria Eu tinha que fazer Vários vídeos Iguais a ela E até meu jeito Ser igual a ela Coisa que eu acho Que não tem nada a ver Entendeu Agora Só por esse vídeo Falaram que eu imito a Dani Russo Então já fiquei meio assim Falaram Depois dessa Eu não vou nem me inspirar mais Porque é uma pessoa Que eu gosto É uma pessoa que eu assisto Então nada Aqui no mundo do Youtube Meu amor Nada se cria Tudo se copia Entendem Se fosse assim Meu amor A gente não ia replicar Tag Tag Eu sempre esqueço Como é que eu falo Enfim Não ia replicar desafios Não ia replicar Ah fulano fez Tá fazendo igual E sabe por que Ele é igual Mano Pelo amor de Deus Entendeu Mas enfim Isso não me afetou Graças a Deus O vídeo bombou Tem muito mais like Do que deslike E muita gente se inscreveu Através desse vídeo Então só formalizando Vamos passar o rímel Vou passar esse rosinha aqui Agora é A gente passa 499 rímel Já sujei aqui Miséra Miséra Vídeo Vou parar pela metade Olha Tá rolando não Hein galera Vai começar a me estressar Vou usar o amarelinho aqui Peraí Deixa eu passar aqui Mais perto Pra não fazer tanta cagada Como eu já estou fazendo A gente tá ótimo Eu tô vendo aqui no espelho Tô toda cagada Tô suando horrores Pingando Eu faço isso mesmo Porque acho que vocês ficam rindo Porque não é possível Cara Porque de Aprendizado aqui mesmo Não tem porcaria nenhuma Tá galera Finalizar com o meu batone Que eu uso Pra gente fechar Esse vídeo aqui Que é esse aqui Da Ricoche Que eu tô usando A vida que eu amo É o caramelo Ele é muito bonito Adoro Deixa eu tirar aqui O excesso do suor E zera Tá ótimo Tá ótimo Ah deixa eu só fazer Um negocinho aqui Que ela quer inventar Já tenho que finalizar Vou pegar esse lapisinho Branco aqui Da Da Dylos Branco mesmo Cor branca Passar aqui no cutico Nossa tô congelando muito Tô suando horrores Quero ver como é que tá Isso no vídeo Tenham piedade de mim Hein Sem críticas Apenas construtivas Aí eu vou passar aqui É marro Passar aqui no vento Nossa Vou pegar papo de sonho Nossa Viu que maquiagem difícil Nossa Aprenderam muito comigo né Vamos pegando como animale Se necessitar reggaeton Dare Seguem bailando Mami não pare Acerca até meus pantalones Vamos pegando como animale E é isso Tezudas e tezudos É isso que foi mais um aqui Fala aqui do canal Se vocês gostam De cima de vídeo Tipo Comigo é só pra falar de treta né Porque pra entender Não é pra aprender nada Deixa seu like Se você é novo aqui no canal Caiu aqui de paraquedas Se inscreva Vem fazer parte da família Peranão Ruma 300 mil inscritos De tezudas e tezudos Pelo mundo inteiro Porque a gente tem até tezuda Lá fora Temos tezuda em Portugal Alemanha E é só Amos gringas ok E é isso É isso Acho que fui um pouco clara Fui clara né É isso Tô rezando Pra maquiagem não tá tão sacaneada Em vídeo Como tá aqui Então é isso Meus amores Um beijo Até o próximo vídeo E tchau Ai meu Deus Aquela Que penta A gente penta Um dia sai Um dia Essa aqui sai Aprende a estação Não